Nem a chuva atrapalhou o lançamento do Castra Mais Paraná nesta semana em Curitiba. Foi um sucesso. Todos os dias o ônibus do Castra Mais Paraná esteve no bairro Sique, aqui em Curitiba, e fizemos centenas de castrações de cães e gatos. Lembra que eu sempre digo, a castração é a melhor política pública para o bem-estar animal. E agora é a vez de Matinhos, no litoral do estado, receber o programa Castra Mais Paraná. Acesse o site castramaisparaná.com.br e faça sua inscrição para saber das novas localidades e agendamentos que o programa vai liberar. Saúde animal é saúde da gente. Nesta semana tivemos um grande desafio na Câmara dos Deputados para melhorar a questão tributária do setor pet. E nós conseguimos. Saúde animal é saúde da gente. E a saúde do nosso bolso também agradece, né? Terminamos esta semana com uma lembrança linda de um resgate que fizemos há um ano de dois cães abandonados. Hoje nós comemoramos o aniversário de um ano de vida nova dos dois, com a dignidade e o amor que todo ser vivo merece. Que semana produtiva, viu gente? Acompanhe-me nas redes sociais, grupos e canais. Busque por Delegado Matheus Laiola. Desejo a você uma excelente nova semana. Acompanhe-me nas redes sociais, grupos e canais.